...concluído a tua licenciatura e espero que sejas muito feliz, está bem? Agora só para cortar o ambiente de felicidade... Só para ficarmos tristes, não é? Que é para isto não ser uma rebeldaria, não é? Tipo... Não é? Tipo, não é? Ahn? Ahn? Nho nho nho... Hahahaha! Cala-te Barbie! Minha querida! Hahahaha! Hahahaha! Minha puta, eu não sou rapa, sou assim! Nesta vida ser só rapper era muito pouco para mim... Hahahaha! Erros científicos! Bom... Ana, parabéns, minha querida! Apesar de... Eu não gostar muito de ti, não é? Do ponto de vista sexual... Parabéns! Tenho muito orgulho em ti! E acho que todos temos! E é... Pronto, és mais uma prova de que... Apesar de ser mulher e burra, como todas as mulheres... Conseguiste fazer algo da tua vida... Para além de ser secretária do Moraes... Vês, Barbie? Como é possível se ingrar na vida? Hehehehe! 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 C-H-A-G-U-E-I-I-D! Ai, Eric! Como é que é, Eric? Ai... Obrigado por tudo! Sou licenciado há 3 anos! Cala-te! És minha secretária! Ó, viste? Hum... Tipo, no... no... O que é que tu metes no teu currículo, em primeiro lugar? Ah, sou farmacêutica? Ou, ah, sou a secretária da melhor stream do mundo? Secretária à mesa? Sim, ela... Um cabo! Olá, Sandra! Coisa má bonita! Bom, guys! Eu prometi que este ano não ia gastar dinheiro no FIFA e consegui manter essa promessa durante 10 minutos porque já comprei 24 mil pontos. Bom, isso agora não interessa nada, não é? Hehehehe! Hehehehe! Isso agora não interessa nada porque nós queremos a Econa! Tá? Pronto! Ok! Ora, FIFA! FIFA! Tá aqui FIFA! Então, não dá para apanhar, né? Ei! Então, pessoal! Tá tudo! Comigo também! Ai, ai, ai! Ahm... Ah! Ok! Pessoal, vamos ver o FIFA assim! Só para chatear! Ahm... Por aqui... Ahm... Ahm... Bom, guys! Como eu ia dizendo... Ahm... Não consegui! Tive que gastar dinheiro! Mas o que importa é que temos saúde e mesmo que não tinhamos saúde e se ficarmos doentes agora temos aí uma farmacêutica e uma enfermeira. Tá? Já estou a imaginar as duas nuas em cima de mim e a dizer... Então, estás melhor! Estás melhor! E eu, sim, sim! Estou bem melhor! Bom! 24 mil pontos! 0-0-0 de recorde! Quem é que joga FIFA? Ninguém! Já falei com o Ronaldo e ele vem hoje! UUUUUU! Yes! Ora bem! Estamos só aqui no Costumize pôr as músicas... ehhhhh... 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 é aqui! Game Settings... é isto? Não! Visual... áudio! 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 É music... Ah porra raralho! Pronto, tá bom. Já podem pedir as vossas músicas. Acho eu, peraí. É desta que vai sair o Ronaldo caralho. Sim. Ok, já podem pedir as vossas músicas, guys. Desta! Sem duvida que a Twitch te trouxe uma grande pessoa a minha vida. Obrigada, querido. Amo-te. Obrigada a todos. Eu não sei se é ela. Mas já não me dás dinheiro. E se me amas, ao menos faz-me uma chatinha a qualquer coisa. Já tenho uns tomates, já mesmo. Bom. Bora lá. A Eris, obrigado pelos dois meses das pessoas que mais gosto nesta vida. Obrigado pela amizade e por tudo o que fizeste por mim. Mal posso esperar para anunciar coisas que ainda não posso anunciar. Espero que corra bem. Espero que a nossa amizade vá para todos sempre. Eu também vou morrer em breve, porque eu sou gordo. Qualquer dia dá-me qualquer coisa no coração. E pronto. Depois vocês vêem o Zorlac. Só. Fodeu. E o Zeto. E o Matapatos. E o Parras. Bom. Diogo J. Marques. Obrigado pelos oito meses. Claro que é desta. No primeiro pack. Está lá no primeiro pack. Quanto pesas? Pai oitocentos e vinte e oito. Pai oitocentos e vinte e oito. Pai oitocentos e vinte e oito. Ou vinte e dois. Acho que perdi um bocado. Não sei. Bom. Team of the week. O fucking cares. Quais são os nossos objetivos para o Fifa. Agora fora de merdas. Os nossos objetivos para o Fifa. São sempre os mesmos. Rui Costa. O que é que foi Jorge? Rip Ronaldo. O quê? Caralho. Queres uma chapada no... Roubo-te um furão. Caralho. Para além dos nossos objetivos... O Edog vai te oferecer... Pronto. Era isso que eu ia falar pessoal. Para além dos nossos objetivos primários. Para o Fifa. Que são... O meu namorado Cristiano Ronaldo. Que desde 2010. Que anda a tentar que saia. E nunca saiu. E também o Rui Costa. Que é o meu ídolo do futebol. E agora saiu também o Eusébio. Né? Só tenho... Né? Só tens um. A sério. Só tinhas mais que um furão. Quando me sair do outro. Tá garantido. Não digas isso. Bom guys. Temos aqui quatro packs. O que? Eu... 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 Eu não me importo bro. Confirmo. É isso. Yay. Hum... Portanto. Eusébio, Rui Costa, Cristiano Ronaldo. Estes são... De facto. Os meus... Os meus jogadores preferidos. Os jogadores que eu quero. Eu estou-me a cagar para o jogo. Só quero mesmo abrir packs. Portanto. O FIFA é assim. Ana. Mais uma vez obrigado pelos cinco euros. Não dá para dar jogadores mano. Primeiro pack do FIFA. Vai sair o marido da Ana Isabel Leal. Ana Isabel Leal. Apresenta o teu marido. Calho. É um gajo fixe. Quando começas a falar demais. Ele vira-se para ti e diz. Calho. E tu ah caralho. Macho. Não está mal. É preto. Portanto tem ganda pila. E pronto. Vais gostar. Agora. O segundo. É para Eris. O marido da Eris. Vai sair aqui. Reparem. Ganda Eris. Pá. Ouvi dizer que ele é um negredo na cama. Mas. É boa pessoa. Compras um vibrador. Está feito. Isto não interessa. São packs bem chichorices. Catarina Braz. Apresenta-te. O teu marido. Reparem. O marido da Catarina Braz. Oh. My. God. Um deus grego. Carnesis. Muito bom. Gostaste? Claro que sim. É full release. Eu tenho o jogo completo já. Mas tive que pagar. Óbvio. Miss. Este é o teu marido. Miss Ma. Repara. Repara. Repara-me isso. É o Wesley Safadão. Ganda-me isso, meu. Oh Setir. Não te preocupes. Nós vamos ter tempo. Eu tenho 24 mil pontos, mano. 180 euros em packs no primeiro dia, mano. Ah. Comprar um PC ou comprar... Comprar um PC ou comprar... Comprar um PC ou comprar, não é? Repara. 90 mais 90. Ahn? Eu paguei para isto rifante. Pois... Parece que sim. Hehehehe. Bom guys. Let's go. Como é que já tens o FIFA? Rouba aí. Nós na Amadora somos assim, mano. Vai lá. São vários. Vai correr bem, bro. Aí está. É... Foda-se a sério, mano. É só merda, bro. I. Un. 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 Olá, Godzinho. Godzinho, apresenta o teu marido. Repara. Repara no teu marido, mano. Ganda Godzinho, mano. Ganda marido, mano. GANDA GODZINHO, mano. Hehehehe. Santicas Orla, mano. É da bom. Vai-te foder. Foda-se. GANDA MARIDO, mano. GANDA MARIDO DO GODZINHO. Oh, o que é isto? O que é isto? O que é isto? Uma gaja, mano. Foda-se. Bom. Godzinho, gostaste? Gostaste ou não? Ok. Survive-se. Antes de ires. Vê só o teu marido. Antes de ires, mano. Vá. Este é para ti, mano. Hã? GANDA MARIDO. GANDA MARIDO. Hehehehe. GANDA MARIDO. Oh, hã? Olha lá. Bonito. Foda-se. Russo. É bêbado como tu. Tem cabelo já... Né? Hehehehe. Barbie. Barbie. Apresenta o teu marido. O Rui Costa. Só sai merda. Só sai merda. Jura. Só vai sair merda. Mas não faz mal. Barbie, o teu marido. Hehehehe. Parece um cotonete. Mano, não importa. O que importa é o coração. Né? O que importa é o coração. Gostaste? É o Johnson. Hehehehe. Responde-me no Insta. Tá bem, mano. Vou já, mano. Espera aí. E-Dog. Apresenta o teu amante, bro. O teu amante, mano. Para. Para. Gendament do Edog. Oui. 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 Oiiii. Pretinho. OAM. Para fazer aquele cafuné. Africaeanho. Podia ser pior. Ya, 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 ya. President Sincer. Apresenta o teu marido. O teu marido. Quem é que vai ter um marido preto? Gatafeizão mano! Ui! Eu não sabia mano! Hã? Caralho! Tens que acender a luz antes de estar com ele mano! Só tem as especos para abrir, só! Ora bem! Ibra! Teu marido Ibra! Toma lá mano! A seguir é o 7 Ibra! Oh! Oh! Ninguém se agarra ao marido do Ibra! Foda-se! Olha! Boa merda mano! Boa merda! Boa merda hã Ibra! Olha que safoda mano! É o que há bro! 7 Ibra! Vá! Toma lá mano! Toma lá mano! Pois não digas que vais daqui hã? 7 Ibra! Foda-se! Olha o teu marido aí a chegar! Ui! Já cheira! Hum! Olha! Ai ai! Hum! O Dabur! Bem bom mano! Gugas! Obrigado pelos bits bro! Olha Gugas! Vou-te apresentar o teu marido mano! Ui! Quem é que pediu isto? Já cheira a merda! Já cheira a merda! Mais ou menos! Bora lá! Gugas! Ui! Ganda Barbie meu! Ganda! Hã Gugas! Mas é! Há um item para empréstimo! Achas que eu quero isto empréstimo! Foda-se! Rita! Toma lá! Hã? Finalmente vais ter um homem a sério! Repara! Ganda homem que tu vais ter meu! Ei! Ganda marido mano! 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 É que não sai ninguém mais de 80! Beijinho! Bárbara! Até já meu amor! Que nojo! É mais homem com esse merdas! Tu andas! Pensou! Acondicionado no 15! Mac Braga! Toma lá vá! Mac Braga! Tu também mereces ser feliz vá! Este é para ti! Cê tá esperando! Ganda Mac Braga mano! Eu amo Mac Braga né! Tá ligado Mac Braga! Se você vem né! Se você vem vem com tudo! Tá ligado cara! Ganda Mac Braga mano! Espero que sejas muito feliz! Eu tenho que fazer só aqui uma coisa! Pera aí! Pessoal! Perdoem-me! Agora fora de merdas! Perdoem-me! Os meus amigos! Benfiquistas! Blá 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 blá! Sportinguistas! Beijo! Mas a primeira equipa que eu faço sempre! Todos os anos! É do Benfica! Pera aí! Os verdos! Eu disse todos os beijos que eu não te dei! A saudade acumulando, acumulando! Já nem sei até que ponto eu vou aguentar! Tô ficando louco só de imaginar! E já pensou! O acacionado no 15 agente suando! Mais alta agente amando! Mentira que acontece a soledão! Você tá esperando! Calma guys! Calma! Calma! Nós! SL Benfica! Está vendo o valor mais alto que a gente está amando! Que é que cê está esperando! Uau! Ganda Bild, mano! Já! 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 Era isto mesmo que eu queria! Já! Brow! Era mesmo isto! Burros do caralho! From scratch! Era mesmo aquilo que eu queria! Finalmente! Ok! Era isto que eu queria! Ora! Ora bem! Opa! Deixa-me da mão caralho! Ok! Já tenho dois caralho! Uau! Ganda Ruban Dias! E Ganda Luisão no banco! Pois é! Pois é guys! Caralho! Olha este gajo meu! Ok! Bora lá! Que tática de merda é essa? É aquela que uso para comer a tua prima! Olha lá! Come-me em 4-1-2-1-2! Com alas subidas! Eu! Cala-te caralho! Não mano! É aquela que uso mano! Eu não jogo muito Fifa! Tipo! Vocês daqui a dois meses vão ver ali no recorde! 1-0-1! Uma merda assim! Eu não jogo Fifa! Tipo! Eu abro pecs! Martinho! Tô marido mano! Tô marido mano! Tá aqui o teu marido mano! Tá aí mano! Tô marido bro! Tô marido mano! Tô marido mano! Hã? Estás contente? Hã? Olha! É nórdico! Qual é? Qual é? Hã? Qual é? A probabilidade? Diz-me! Ser nórdico e ser preto! Foda-se! Ora bem! Jogadores do Benfica! Ohh...! Depois vende-me uma conta... Não! Não! Não, deixa tá. Não, obrigado! Esta conta é priceless. Tem todos os Fifas! What the merdas? Max Silva! Está bem mano! Eu vou-te dar o marido mano! Max Silva! Espero que tenhas poder de encaixe an 44 por que vai sair um preto! Daqueles... Ooooooh! Ederson... Também quero um. O que é isto mano? O que é isto mano? Porquê que o ouro do FIFA 19 parece bronze mano? Alisson! Já tens um Alisson! Vasco 500 bits. Também quero um. É para o Vasco. Por amor de Deus. Toma lá mano. Por 5 euros eu até vendo o jogo caralho. Toma lá Vasco. Ganda marido para o Vasco. Olha. Não está mal. É espanhol. Falas mais ou menos. Está bom mano. Está fixe ou não? O Alisson é o teu marido do 18? Olha ralido. Foste com o caralho já mano. Irina. 1 euro. O meu ex já me abriu o pacote. Agora é a vez de abrir o pacote dele. Está bem Connie. Connie este é para ti mano. Toma lá o marido para o Connie. O Connie está-se a sentir sozinho. Agora vem o frio. Agora vem o frio. E ele quer... Uuuuh Connie. Uuuuh. Foda-se. Oh Connie. Foda-se. Connie. Desculpa Connie. Foda-se. O gajo é macho. Vai-te dar cada chapada mano. Quando... Quando portares mal mano. Ok. S Rabian. Está bem mano. Está bem. Toma lá o marido mano. Toma lá o marido. Depois não digas... Não digas que eu não te avisei mano. Pumba. Olha em inglês. Ah olha. Hã? Não está mal mano. Hã? Está bom mano. Vai lá. Né? Foda-se. Está bem Néca. Espera aí Néca. Eee. Já tenho cenas meu. What the fuck? Cenas trocadas já. What? Ainda falta. Está bem. Está bem. Néca. Toma lá o marido Néca. Foda-se. Pessoal. Tenho que dar prioridade aos chubos. Né? Não vou estar a distribuir maridos com os meus chubos só... Oh Néca. Está bacano mano. Diz lá. Mesmo bacanes bros. Já não te sentes mal. Hã? Mé. Ah vai para a puta que te pariu. Halid vá. Tu que estás a enfrentar o divórcio do Alisson. Toma lá mano. Olha querias um preto ou um proto? Antes um proto com preto mano. Que se fosse preto fazia-te doer o cu e assim é um proto. Está-se bem. Né? Marido só quer o Ronaldo. Pronto Tiago. Então está feito. Se marido só queres o Ronaldo... Senhoras e senhores... Cristiano Ronaldo neste pack para o Tiago. Ganda Tiago mano. Ganda Tiago mano. Obrigado Tiago. Olha mas é giro. Né? É giro oh Tiago. Foda-se. Está bem Parras. Oh Cusine. Lembra-me a seguir mano. E o Funes Mori mano. Faz amor comigo. Faz amor comigo. Me tira logo dessa soledão. Parras. Finalmente já tens companhia para o teu BMW bro. Ah olha para isto mano. Ah bro. Está fixe. Está fixe ou não? Olha podia ter de calhado isto mano. Ganda Zurique mano. Ganda Zurique mano. Zurique por tudo o que já fizeste por mim. Vai-te sair agora Ganda Marido mano. Vai-te sair tipo Robin. Vais ver mano. Eu estou a sentir. Zurique este é para ti. Eu estou a sentir Zurique. Faz amor comigo. Faz amor comigo. Me tira logo dessa soledão. Olha. Não está mal mano. Mano não está mal bro. Não me fodas. Né? Ora bem. Barvosa. Sem beats. Também quero para o Barvosa. A mim me custa quem me rocei nos bois. Podem me dar um murro que não dói. Eu estou a manter a bueda congelado. Para o patilhado. Não metas o meu amor no banco. Ele ainda consegue andar. Barvosa. Barvosa. Este é para ti mano. Ganda Marido para o Barvosa. Não Connie. Vais ter que ficar com o Pepe Rei neste ano bro. Isto é assim. É Maridos para o ano inteiro. Pomba Rock Mesa. Wtf. O que é isto mano? Ora bem. Be Easy. Um euro. Faz uma equipa de carecas. By the way. Também quero um marido. Mano. Para me reventar o cu. Be Easy. You got it. Repara mano. Ganda Marido para o Be Easy mano. Nas 2 meses de sub 8 de follow. Amo-te. Faz-me um filho menor que 3. Mas vamos sair em guarda redes? Be Easy. Foda-se. Becano mano. Romero mano. Bem fixe bro. E o Felaine está com 79 só mano. Becano. 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 Ora bem. Arroz de tomate. Não sei se um euro dá para um marido se não der a ganja uma camisola ou um equipamento. Dá sim senhor mano. Nós aqui queremos é vender-nos. Arroz de tomate este marido é para ti bro. Repara mano. Olha. O Amarabate. Não é? Sabes o que é que ele faz? O Amarabate. A saber é engraçado guys. Bom. Ei ei. Bom. Enfim. Marido de Luizão. 3 euros. Não metam-se o meu amor no banco que ele ainda não consegue andar. Dani PT. Obrigado pelos dois meses. Para agradecer. Aqui está um marido para ti mano. Apoio. Ah mas eu não quero. Queres queres. Queres queres. Toma. Ganda maridão. É café com leite. Não está mal. Né? Não está mal. Ora bem. Ruben. Ruben. Gáficos de merda. Ruben este marido é para ti bro. Ganda Ruben. Este é para ti mano. Ganda Ruben. Este é para ti mano. Agora temos que dar ao Xerox. Que ele está bem triste. Ele está bem sozinho mano. O Xerox já não dá um beijo para ai há um dia. Ganda Caleri. É bonito mano. Não me fodas. Argentino. Tem aquele calor sul-americano. Hã? Ganda Pina dela que vais dar bro. Ora bem. Bonecracker. Está bem mano. Bonecracker. Vou-te dar mano. Vou-te dar. E vai sair um loiro meu. De olhos azuis mano. Olha. Pau. Whenever Nicaro. Hehehehe. Ehmm... Opá. Tranquilo é o coração. Ehh. Eh. Ehh. Fáz amor comigo. Fáz amor comigo. Ganda Matapatos mano, um beijo. Matapatos, obrigado bro. Este é para ti mano. Este é o marido do Matapatos mano. A mim me gosta que me receio nos bois. Ganda Matapatos. Dar um morro que não dói. Estou mais é boi de corpado. Fafateado. Ouvi dizer que é que esse arranjo mandos por 3 euros. Benjinhos morais és lindo. Ganda Firmino mano. Ganda Matapatos mano. Thank you Matapatos. Foda-se pá. Um hock out pá. Boa merda mas vá. Não interessa. 180 euros para o lixo. Eu sei. Quory. Obrigado pelo sub mano. FDS pá. Ei. Mau. Quory. Também queres o marido. Não é? Diz lá. Como queres? Este é para o Quory. Vamos lá. Ganda Quory. O Gênio do FM. Mucanjo. Não se lembra daquela publicidade. Diga bom dia com Mucanjo. É verdade. Quory. De manhã. A sair do banho. Estás tu na cama. Ai eu não quero levar mais no cu. Mucanjo. E vira-se o teu marido e diz. Diga bom dia com Mucanjo. 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 E trou. Na peida. Percebes? É para não teres a mania que jogas FM. Ah Jürgen Klopp. Nice. Pera aí. Já tenho aqui coisas atrasadas. Ah Matapatos. Marilu. Ouvi dizer que se arranjam maridos por 3 euros. Beijos morais é lindo. Marilu. Já podias ter dito. Queres o mariduxo? Toma lá. Por 3 euros vais levar um preto. Mas não está mal mano. Olha a italiana. Mas é que é italiano. É mentira. Parecia-me. Bom. É um gabim. Um gabim. Queres a ver? Ah. É fudido. Parecia italiano meu. O que é que é? Parecia a bandeira. Parecia-me vermelho. Caralho. Calma. Que chatos. Sempre é chatos bros. Pá não é italiano mas é preto. Tá? Fica feliz. Tisha. Obrigado pelo resub 3 meses. Tisha. Toma lá um marido. Ah. Mas eu não quero. Tenho namorado. Azar. Vais lá com este marido que te fodes. E vai ser o Hugo Malo. Ah. Quando ele te quer rebentar a cona diz vou te fazer muito mal. Não está mal mano. É branco. Foda-se. Não tens que ter tipo aquela capacidade vaginal. Estás a ver? Ora vai. Matapatos. Mais 2€. Outro beijo. Mais 2€. Esquece de me mandar outro beijo. Matapatos. Tu és lindo meu. Obrigado pelo Firmino. E por favor não gastes mais dinheiro comigo. Mete o meu marido à baliza e com aquele cu aberto apanho todas as bolas. Vá Alcone. Bom Calice. Gaja mais sexy da Twitch. Toma lá Calice. Ahn. Quem é que vai pinar com o... Eba. Estão a ver. Ainda dizem que é mentira. Langine. Calicine. Sexine. Nakamine. Comia. Claro que comias. Também não tens... Também amarrada vais fazer o que? Como é que é Saki. Estás bom seu filho da puta. Pessoal quem é sub e eu ainda não me dei marido. Eu já vou dar. Está bem. Qualquer das formas. Olha o Eddie G. Como é que é bro. Qualquer das formas. Isto é para o Saki. O Saki mano. O Saki é... O gajo está sozinho já há uns meses. Oh. Pumba. Rudy. Arranjo Luís Pinto. Arranjo mano. Já me divorciei e não aguento um preto. Azar. A mim me conta quem me recebe nos bois. Podem-me dar um morro que não dói. Eu estou a fazer um boeta congelado. Desculpa. Apatilhado. Passei por cima do meu resub. Também posso ter um marido. Ice LOL. Ah mano. Obrigado pelo resub. Peço desculpa bro. 3 euros. Mano desculpa. Vou-te dar dois maridos mano. Só por causa disso Ice LOL. Claro que sim. Obrigado pelo apoio bro. É que eu não vi mano. Só vi agora. Vê lá. Desculpa. Olha o primeiro marido. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo da cama. Tens o Chico. Podes lhe chamar Chico. Lá. Pronto. Tá. Do lado esquerdo. Não está mal. É até bonitinho. Estás a ver. E agora do lado direito da cama. Vai sair tipo um niga mesmo. Daqueles fodidos. Estás a ver. Espera aí. Espera aí. Do lado direito tens. Olha. Olha. O que é? Side Chico. O Januja. Bacano mano. Desculpa. Olha lá. Dois brancos. Qual é a probabilidade bro. Qual é a probabilidade mano. Diz lá. Faz amor comigo. Faz amor comigo. Me tirado com essa soledão. Quelho. Morais. Acabaste de me tirar a virgindade das donations. Agora arranja-me um marido. Para eu lhe tirar a virgindade de outro sítio. Mano. Por amor deus. Não é? Olha que por um euro vai-te sair um preto mano. Se tivesses mandado para aí cinco saia-te um loiro. Assim vais ter que te levar nessa peidola mano. Oh. Oh. Ah não. Vai lá. Tiveste sorte. Tiveste sorte. Quelho. Não está mal mano. Tal é argentino e tal. Mira a mira. Rato a rato. Podia ter sido. Né? Eu tenho cama de solteiro. Temos pena. Temos pena. Tá? Foda-se. Tens o CR. Tenho. Tenho. Já saiu o FIFA 19. Não. Isto é um programa que eu fiz mano. Isto é um programa que eu fiz mano. Isto é um programa que eu fiz mano. Horizon. Sim senhor. Horizon. Olha. Vai-te sair. Ganda cena mano. Vai-te sair um. Preto bro. Vai. Ah não. Não vai. Fezda. Uau. Ganda festa mano. Ganda maluco Fezda mano. Hã? Foi bacano bro. Vais dizer que não. Pera. Deixa-me só ir aqui a equipa. Deixa-me só ir aqui a equipa. Só para ver quantos é que. Pera aí. Quantos é que já temos. Espere aí. Pessoal. Desculpa. Isto é. A título pessoal. Está bem? Não levem a mão. Ora bem. Já temos o Fezza. Para aqui. Inclusive com o Vic. Castilho e Gabriel. Boa merda. Sim senhor. Castilho. Vá aqui. Vá aqui. Vá aqui. Vai-se fazendo. Vai-se fazendo. Já tem o Coisa ou não. Jürgen Klopp mano. Isto é o meu. É o meu. Para além do Rui Vitória. Não é. É o meu treinador favorito. 29 de pace. Bro. Bro. É assim mano. É assim bro. Bom. Vamos continuar. Mas é com. As enrabadelas. Goldfish. Sim sim. Goldfish. Tu pedes e eu dou-te. Apresentando. O marido do Goldfish. Tirem clip. Estão a ver. Como é que se fala italiano. Ainda dizem que é mentira. Peraí. Tem que ir buscar água. Estou a ferver com tanto homem. Peraí. Ai. Comi-me-goça. Quem me rocei nos bois. Podem-me dar um morro que não dói. Eu estou mais aébueta. Congelado. Para para o telhado. Arranja-me o marido com uma boa pizza. Muito bem. Parabéns. Viram? Cigarini. Panini. Leitini. Espero que gostes Goldfish. Que sejam felizes mano. Ao menos comida italiana já não é. Escuridão. Como é que é a escuridão? Arranja-me o marido com uma boa pizza. Mano. Bro. É só pedir mano. Let's go. Escuridão. Hã? Escuridão. Desculpa bro. Desculpa mano. Estão a dizer para eu escolher o meu marido. Bem pensado. Faz amor comigo. Me tira logo dessa solidão. Senhoras e senhores. O marido do Moraes HD. Reparem na finesse. Na loucura. Walk out de certeza. É lá. Nossa. Que gato. Olha para aqueles olhos mano. E aquele queixo a macho. Bonito. Apava-te. Olá marido lindo. Oxine. Está bem bro. Oxine. Também tens direito bro. É verdade. Peço desculpa. Ora. Vou ter que pôr o meu marido. Vou ter que pôr o meu marido já à venda mano. É fedido. É fedido. Quase nem tivemos tempo para estar juntos. Mas olha. Acontece. Ora bem. Oxine. Toma lá mano. Ganda maridão mano. Ganda marido para Oxine bro. É o Itz. Tem um queixo grande. Mas espera aí. Não é? Vem a ser o Itz. Pois é Oxine. Já podes dizer. Sou casado com o Itz bro. Fodeu mano. Não te queixes. Ah pá. Que esta puta mano. Eu não quero esta puta. Venda esta merda. Caralho. Ai. Ai. Bom. Bora lá. Mr. EddG. Bro. Grande marido. Subes. Que ainda não tenho marido. Tenho que spamar mano. Eu peço desculpa. É o King Chun. Bacano mano. Se quiseres comer comida chinesa. Pronto. Oxaca. Spamar mas não é assim bro. Tu és mod mano. Tipo. Tu és mod. Tipo. Não é? Tu és mod mano. Tipo. Não é? Tu és mod mano. Tipo. Não é? Tu és mod mano. Tipo. Não é? Tipo. I am pussy. Este é para ti bro. Foda-se. Não é? Tipo. I am pussy. Vai preto. Vai preto. Vai preto. Vai preto. Vai preto. Jané. Memo bacana. Hã? Pois é bro. Ganda pretão mano. Ok. Lord Titanic. Lord Titanic. Este é para ti. Ainda não me disseste? Ainda não me disseste? Ainda não me disseste a tua amiga e ainda faz lives bro. King. Arranja ai um filho da puta para mim. Oh Titanic. Man. Um dos gajos mais bacanas de sempre bro. A mim me gusta quem me recebe nos pais. Podem me dar um morro que não dói. Eu to mas é a bunda congelado. Né. O poteado. Foda-se. O exijo ter outro marido. Nã. Foda-se. Nã. Mano. Nã. Ora bem. Regouga. Toma lá o marido mano. Queres o marido toma lá mano. Vai ser preto. Só vais dar. Só deste um euro mano. Vai ser tipo preto. Mem burro. Caralhão mano. Vai-te repartir ao meio bro. Ai mãe. Ai mãe. É o castinho. Já vou ter auto sexo com o meu marido. Fazes bem Calice. Eu também te pinava. Sou sincero. Ajo de dinheiro. Ah pá o Miranda. O que é que queres caralho. Diz lá. Primeiro dizes para ir trabalhar. Agora dizes. Ajo de dinheiro. Pois tenho dinheiro para comprar. Isto é o meu trabalho. Seu caralho. O que é que queres. Diz lá. Queres ir para aqui. Queres que eu te compre também. É isso. Tu queres. Ah. Diz lá. E digo-te mais. Compre mais pontos. Não é. Chamo-te aqui a casa. Ponho-te aqui ao meu lado. Compre mais pontos à tua frente. E que. É o FIFA. Bom. Regoga. Espero que fiques feliz com o teu marido. Ah. Olá. Sofia. Estás boa? Ai. Sofia. Até me falta dinheiro. Até me falta dinheiro. Até me falta dinheiro. Estou-me a sentir muito sozinho. Acredito. E me adicionos na PSN. Vou já correr de Miranda. Espera aí. Vou já mano. Está bem? Miranda PT. Está descansado. O tom de voz deste gajo quando vê uma gajo. Não. Não é quando vê uma gajo. É a Sofia meu. A Sofia é linda caralho. Puta que pariu. Faz amor comigo. Faz amor comigo. Ainda bem que nunca viste a Sofia. Porque se tivesse já viste a Sofia. Como eu já vi a Sofia. Né. Só faltava né. Tive um orgasmo visual meu. Insta da Sofia. Não dou. Quem é a Sofia. Não digo. Faz amor comigo. Faz amor comigo. Não digo. É minha. É para mim. Tá. É para mim. Ai Sofia. As coisas que eu fazia. Até rima. Faz amor comigo. Faz amor comigo. Tiago Rebelo. 5 euros. Que engarranjai um filho da puta para mim. Tiago. Como deste 5 euros bro. Vai sair tipo num top tier mano. Vai sair um top tier. Que para. É um bocado mau mano. Se rima é porque é bom. Hum. Ai Sofia. Eu acho que. Né. Não te deixava sair de casa nunca. Só ia querer fazer amor. Um. Bom. É. Ok. Eu vendo isto assim. Tiago. Espero que sejas feliz com o teu marido mano. Escuridão. Existe ter outro marido. Mano. Foi só porque foram 3 euros. Mas não é o outro. É o outro. Mas não trocas o antigo. Percebes? É um do lado esquerdo e um do lado direito. Repara a escuridão. É lá. Vá clique. Zé. Estás que foda-se. Estás bem na vida, mano. Já. Foda-se. Chocas pé, mano. Obrigado. És lindo, escuridão. André Leo. Quero marido. Seu filho da puta. Portanto, tu deste um euro, chamaste-me filho da puta e queres um marido. Está bem. Foi por causa disso, mano. Vais ser enrabado por este gajo todos os dias. Repara. André Leo. Repara. Ganda pertalhão, mano. Ah não. Mas és escocês. Vai se embebedar e vai-te bater à noite. Bem feito. Obrigado pelo euro, bro. Mandei-te mensagem no Facebook. Pode ver depois. I am pussy. Repara numa cena. Eu duvido de ter lá alguma mensagem a dizer assim. I am pussy. Eu não adivinho quem tu és, bro. Mas sim. Se me disseres quem és, eu vejo. Martim, gajas. Não arranjas ao pessoal. É que levar no cu já estou farto. Não chores. Eu arranjei-te um marido. Zé é 69. Arranjo-te. Arranjo-te. Arranjo-te marido. Repara, bro. Tem que pôr isto de 250. Só não vale a pena. Quantos FIFA Points que eu estou a fazer um draft? Posso ver? Pera aí. Champions, Division Rival, Online Draft. WinBIG. WinBIG. 15 mil moedas ou 300 FIFA Points? Arranjo-te. Bora lá então. LIFE PINT. Claro que sim. Claro que sim. Eu arranjo-te, bro. Toma lá. Dino, fazes-me um filho. Ai, Sofia. Só de pensar na intimidade que eu podia ter contigo, fico aqui já todo maluco. LIFE PINT! Parece uma mulher, mano. Tá bom. Parece uma mulher, mano. Tá fixe. Tá ou não tá? Né? Só há em pre-order. Então... Se já só há em pre-order, foi porque eu... comprei em... Coneu! Muda a música. Tá bem. Vou já. Pera aí. Pera aí. Senta-te só. Mas senta-te. Tá bem? Né? Sempre senta-te. Né? Ora bem. Faizão! Arranjo-te um homem, mano. Feliz... Feliz será... de quem for contigo para casa, Faizão. Repara. Não tá mal, mano. Não tá mal, bro. Quem é essa merda? Mano, é o que há, bro. Tu pediste. Eu dei-te. Agora tens de ficar com ele, mano. Isto não é assim como tu pensas. Nada de jeito como sempre. Yep, 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 yep. A música que eu vou cantar chama-se... Por que não? Senshin Muxa. Para ti e para a tua mulher. Sim, senhor. Apresente-vos... O terceiro elemento do vosso casamento. Repara. Vai ser rico de certeza, mano. O Benz agora usa bigode. Não tá mal. Azar do caralho, mano. É o que há, bro. Zé, tooooooo. Filho da pata. Caralho! Filho da pata. 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 Oh Zé, eu já te abri o marido, ou não? Ou não abri? Se calhar não abri. A seguir é para ti Zé, desculpa. Perdeu-se, entretanto. Portanto ele é rápido, para fazer compras ele despacha-se, já não é mau. Ora bem, vou vender este. Vender ou tentar, isto é uma merda. Ora bem, Zé69, desculpa bro. Tomam lá bro. Vais ficar descontente mano, vai tipo... Mano, o baixo cabo é feliz mano, olha repara. Opa! Opa, este cá já saiu alguém. Vais ter que partilhar. Vais ter que partilhar mano. Fudeu. Oh, vais ter que partilhar bro. Olha, é a vida. Saiu a Barbie, ah pois foi. Pois é mano, olha fodeu. Helena, já tens marido ou não? Olá mochaya. Jogas a bola, sou a bola. A Helena Santos, Helena Santos. Já vamos a seguir Starwix. Starwix, o próximo é teu. Mas a Helena agora precisa... Não, precisa de marido mano. Tondela e esporte. A sério que és do Tondela só velho. Mano, boa sorte caralho. Eu trago FIFA todos os anos, meu. FIFA é o meu jogo favorito. Eu jogo PES... Na versão... Na versão offline. E online de FIFA. Curto e bué. É o Orban. Né? Entretanto se choupou obras, mas é o Orban. Starwix, 10 euros mano. Starwix, vamos fazer o seguinte mano. Vai sair o Walkout. E vai ser o Messi mano. Que é para seres mais alto que ele. Tipo, o casal ao menos és tu o mais alto. Sabes? Toma lá o Messi mano. Teu marido mano. A menos que Deus não queira. O Deus do FIFA. Não quero. Não quero. Oi? BR? É o Filipe Anderson. Não está mal mano. Starwix. Está fixe bro. Tem rastas e o caralho. Não é rastas. Não é? O cabelo. Não é? Significa tem que andar pau mano. Não é? Espero é que fiques feliz mano. Sim eu sei que é afro. Calma guys. Ah mano. Estás burro mano. Pronto rastas. Toma lá o marido para o rastas. Toma lá mano. Vai-te sair. Um preto mano. Oh. Oh pau. Ei italiano. Ui. Ui. É. Que sorte mano. Compreendo sabe. Mano boa sorte caralho. Destrói aí. Estou à espera que o meu Benfica também tenha eSports. Gostava boé de ser tipo o streamer do Benfica mano. No canal do Benfica. Fazia cenas de foda-se. Enfim. Ah mas com todo o respeito a todas as instituições. Atenção. Wonder. Wonder. Foda-se mano. Já podias ter dito. Toma caralho o marido. Olá Sora. Como é que é. Gostosa do caralho. Ahn. Latsa. Ahn. Foda-se. Foi bom. Wonder. JCL mano. Mano. Sim senhor. A seguir é o teu marido meu. JC. Vou te chamar JC para ser mais fácil. Dás-me o marido. Primeiro os chubes mano. Né. Depois o. Depois a. Depois a plebe mano. Primeiro tem que ser os chubes caralho. JC. Ahn. Chacross mano. Bué da bom. Merda. Mas agora é para a Sora. Sora. Como é que é. Essa cuninha. Está em dia ou não. Estou à espera do mesmo. Se está doido. Não pode-te o resultado defendido para o Rui Costa. A ser mandado. What. O que estás a falar mano. Sora. Vou-te arranjar o marido mano. Mano. Só que quando os chubes acabarem. Acabe para os outros mano. Desculpem. Né. Desculpem ser mau. Né. Pá. Vocês comem-se uns entre os outros. É. Os meus chubes merecem. Tipo. Sora. O teu marido Sora. Repara. Se a pachacha vai ficar em carne viva. Vai-te ser um preto mano. É lá. O torrado. É caralho. Ahn. A continha está pronta a ficar. A continha. A continha. Está bem. Choca a pique. Pronto. Olha. Arranjei-te um macho turco. Ahn. Ohn. Não é mau. Não me fodas. É fixe. Né. Está bem. Choca a pique. E reborn. Primeiro choca a pique. Eu sei que o reborn disse primeiro. Vamos fazer o seguinte. Choca a pique e reborn. Vamos fazer o seguinte. Olha o oceano. Vamos fazer o seguinte. Choca a pique e reborn físico. Os próximos dois. São os vossos maridos. Vocês agora é que se decidem. Vão partilhar mano. Vocês os dois. Vai ser um casamento a quatro. Primeiro marido. Ui. É o Jiku. Jiku mano. Tá fixe. Tá. Ui. Quem é que pediu isto mano. Gandação mano. Foda-se. Segundo marido. Troiaaaaaaaa. Reparem. Segundo marido. Ai, caralho. Mano, não vos saiu a melhor cena. Sorry. Sorry, bro. Pá, tentámos. Tentámos, bro. Gugas, podes-me arranjar outro marido? É pá o Gugas, mano. A título excepcional, pela pessoa que és, eu vou-te arranjar um segundo marido. Mas ficas proibido de não ficar no meio. Ou seja, vais ter que ficar de costas para um ou para outro. Eu não me lembro qual é que foi o primeiro. Pessoal, quando eu te for para abrir, digam-me. Subes, please. Olha o teu segundo marido. Ui, sueco. Ah, Forsberg. Adoro comboios. Cala-te, que nojo. E um amante. Pá, Reborn, não me fodas. Já tiveste. Machadox. Tá-se bem. Machadox. Machadox. Esse é para você, Machadox. Muda isso para o feminino. Não dá, bro. Machadox. Hã? Advinha o que é que vais fazer com este gajo? É verdade. Curto silvershare. Claro que curto silvershare. Ai, nós somos muito parecidos. Aéreis. Foda-se. Eu adoro silvershare. Não conheço. Toda a gente come menos eu. Hum. Quando tivermos o nosso encontro, estava a cheirar a queimar. Aéreis. Bom, Josi. Toma lá, mano. Se não me deixe ir. Se não me deixe ir. Se não me deixe ir. Uh. É o Wagner. Nossa, Josi. Hein. Bem legal. Aéreis. Não vou estar a responder a isso, meu. Aqui. Mas digo-te em privado. Na boa. Oh, Aéreis. Quando é que perdes a vergonha? Hã? E me comes. Pá, os texados não estão sempre a sair, meu. What the fuck? Deixa-me. Magalhães. Quero um com muito guito. Magalhães. You got it, bro. You got it. Ganda marido do Magalhães, mano. Pô, não é mau, mano. Não é mau. É o Cahill. Dá-me outro marido. Não, Rita. Nem penses. Para trocar de marido é 10 euros. Para trocar de marido. Água temperada, mano. Água temperada. Toma lá, mano. Já tenho som. Estavas sem som? Quanto é que há sex on the beach? É pá, o Sora. Eu não gosto de ti dessa maneira, sabes? Eu não consigo pensar em ti como um objeto sexual. Tô a brincar. Consigo sim. Marcon. Não tem con, mas... Não, Regal. Não fiz, bro. Não fiz porque não pediste, mano. Não fiz, mas vou fazer agora. Vais ficar mesmo maluco, bro. Como é que se chama a música? Jota, é fita cola. Procura fita cola no YouTube. É a primeira música que aparece. Ganda Regal. Toma lá, mano. Faz amor comigo, faz amor comigo. Piruças. Arreja o marido para o teu cã. Opá, foda-se. Regal, toma, mano. Ui. Alemão, bonitão, charmoso. Pois é. É demo. Sim, é demo. Estamos a abrir packs no FIFA. Na demo. Uh, gold pack. Tchau, mano. Filho da pata. Filho da pata. Filho da pata. Souza, feliz aniversário em mim. Abraços. Do novo. De preferência o Ronaldo. Ei, a foda-se ao Connie. Tá bem. Diz-me que és a melhor colheita de sempre. Depois eu mantém privado. Os detalhes da minha vida. Olha, dizem ele, gosto é do code. É um dos meus perfumes que eu uso. Armani, meu. Hã? Factos de bordo ou o resto da vida? Quem é que é amigo? Sou eu. Mano. Ah, haswa, não. Quero duas対as. Olha o Lanzini, mano, Lanzini bro, faz os SBCs, está bem. WTF, olha podia ter saído o boboço, já viste a tua sorte? Pois é, podia, não era? Faz amor comigo, faz amor comigo, me tirando a potência solidão. Pirussas, o Kamalino quer um maridão, foda-se meu, está bem meu, vamos arranjar um marido para o Pirussas, oh que caralho, bestiality now. Mano, só saiu o Firmino meu, foi o melhor que saiu, não sai nada bro. Soriano, vai comer o meu cão, eu queria era ver mamas, epá, vai ao stream da Sora meu, ela é um bocado badalhoca. Tenho que andar par de mamas por acaso, eu não gosto muito de mamas, mas na Sora dormia à sesta, na boa. Tchau. 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 Toma, mano. Toma lá, mano. Theodor Skzyk. Bem bom, mano. Não é? O que é que já fiz a pré-reserva se eu posso jogar dia 23? Que eu tenho All Access. Pagas 100€ por ano e podes jogar os jogos 3 dias antes. Olá, Alimet. Como é que é? Alimet, vou-te arranjar o marido. Estás pronta? Espera aí, Fábio. Espera aí, mano. Ainda não tinha visto. Alimet, o teu marido, mano. Luís Alberto. Bacano. Diz lá. Prefiro a ti. Porra, não digas isso nem a brincar, meu. Ora bem, Fábio. Primeiro Fábio. Fábio, este é para ti, bro. Pois não digas. Ah, é preto. Dói-me o cu. Azar. Tu é que pediste o marido. Ah, tiveste sorte. Tiveste sorte. É um turco. Não se lava por baixo, mas é bom. Não te vai aleijar muito. Ah, quem te arranjou esse FIFA Point? Ah, eu não queria dizer, ok, mas eu roubei. Ah, mas... Ah, mas o transfer list não estava maior. Ah, mas... Ah. Sim! Ah. New career! Seasons! Ah. UEFA Champions League e o caralho. O meu marido já me deixou de cama duas semanas. Pois é, bro. Vamos ver. Aí há azarde e o caralho e não me sai nada. Transfer, transfer list. Mano, não percebo porque é que esta merda não... Espero que... Espero que... Ah bom. Já está. Diz que sair e voltar a entrar. É o costume. Hoje à noite timo. Não sei mano. Se sair... Se sair a tradução para português do Super Seducer... Está mesmo quase a reventar. Não sei, bro. Não sei. Olá Dark Musa. Estás boa, minha querida? Como é que está? Como é que está? Podem-me dar um morro que não dói. Estou-me até a bunda congelado. Vou para o telhado. Vai sair o Ronaldo. Vamos ver, Claudio. Vamos ver. Jéssica. Basicamente, não sei se sabes o que é que é o FIFA, né? Deves saber. Nós estamos a abrir packs em busca do Cristiano Ronaldo. Mas enquanto não sai o Ronaldo, eu estou a arranjar maridos às pessoas. Portanto, este que vai sair agora é o teu novo marido. Só para saberes. Que é para não ficar chateada, tá? Ah, mas eu não gosto. Azar. Azar. Está aqui, Jéssica. O teu novo marido é... Olha. É Tuga. Tá? Deve ter grande pila. Faz amor comigo. Me pira logo dessa solidão. Deve ter grande pila. Está feito bem. E é rico. Também não precisas de mais nada. Não é? Ah, escusas de agradecer. Está bem? Escusas de agradecer. Ganda Jéssica, meu. Um gajo de 5 estrelas. Tens que mandar mensagem. Para saber como é que dão as coisas. E manda um beijinho à tua irmã. Que é a minha crush. Já sabes. Querias o CR7? Também eu, querida. Está fudido. Claude! Este marido é para ti, Claude. Obrigado pelos 3 euros. Vai-te sair ganda, ganda maridão, bro. Dr. Tomatos a seguir. Lembra-me. Sanabria! Hã? Hã? Hã pois. Hã pois, mano. Calhou-lhe um... Hã? Reborn Fisk. Calhou-me um France. Odei France. Mesmo assim é fixe vai ser patada na boca e depois vou-lhe ao cu. Por uma nação. Não me arranjas outro. Este não vai durar muito. Já agora. Caixas com um desporto que é a malha. Mas com pinos humanos. O impacto que estou. What the fuck, mano? Se foi a cena mais random que já li. O que é que foi isso, mano? Diogo Berna. Obrigado pelo sub, bro. Bem-vindo à família. Para celebrar a tua entrada na família... Toma lá. Ganda marido. Para ti, Diogo. The grudas. O que começou então? O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? A gente passa um pouco que se vê agora. O que aconteceu agora? Caralho! Ah, sim senhor! Quem é que vai precisar de um andarilho? És tu? É o monkey! Ah! Ah! É mesmo daquele esporra vai pegar na tua cena, vai te mandar grande pisada nesse rabinho, vai ficar andando de lado. Boa sorte ali. Doutor Tomates, este é para ti. Vai correr bem, vai correr. Doutor Tomates, vai te sair um gajo como um dos Doutor Tomates, mano. Tem vez que vai andar de lado, mano. Oh, ah não, não, preto não me acredito. É o Davis. Ah, rápido, baixinho. Basicamente é uma gaja, vá, que se foda. Como é que é tio Rex? Estás bom, bro. Ai, esta boa é bonita, mano. Olha. Vais a uma viagem à Butland. É verdade. É assim, mano. É o que há, bro. Ai, ai, ai. Camo, está bem, mano. Toma lá, Camo. Toma lá, bro. Toma lá, Camo. O Cristiano Ronaldo, bro. Era bom, bro. Foda-se. Camo, toma, mano. Oh, pá, walk out. Foda-se. Ui, vai ser preto, não é o Bonnie. Ha, ha, ha. É o Bonnie, ah. Ele chega à casa, vai dizer que é uma boa noite, ah. E o Bonnie, ah. É basicamente isto. A tua vida. Para o resto da vida. Tá bom? Hã? Pois é. Qual é o preço dos FIFA Points? Doze mil pontos, noventa euros. Cento e oitenta euros. Fudeu, hã? Ora bem, o Bonnie. Vamos vender, hã? Vai ser do caralho, hã? Este aqui também. Em 20 armor. Sim. L trip. Vossa. In 20ми fil erigam? Diogo J. Marques. Com certeza. Mano. É o que há bro. É o que há bro. Vais ter que... Vais ter que engolir muitos chapos. Se é que me entendes. Vais ter que engolir muitos chapos bro. Diogo J. Marques. Ganda maridão bro. Ganda maridão. Estou cheio de cedo de foda-se. Está um calor do caralho. Vamo lá mano. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto